O último episódio de Demon Slayer foi tão bom que eu vou ficar reassistindo quantas vezes eu quiser e ninguém vai poder me impedir. Tá de sacanagem, Eren. Nem os colossais podem te parar se você tiver o maior poder do mundo na palma da sua mão, que é a Crunchyroll, o maior catálogo oficial de animes do mundo, em que você pode assistir animes inclusive de graça no seu celular, computador, televisão com aparelhos como Roku, Apple TV ou qualquer dispositivo que tenha iOS ou Android. Ah não, Eren. Algum colossal teu pisou no fio da internet e agora não funciona mais. Calma, porque eu sou usuária premium na Crunchyroll, o que significa que no meu plano eu tenho acesso até a animes offline, então vou continuar assistindo assim. Tenta manipular essa agora. No link da descrição você também consegue 14 dias de acesso premium gratuito. Todo o catálogo disponível sem anúncios, em autodefinição, a maioria dos animes da temporada em simulcast, ou seja, exibição logo depois do Japão, e dependendo do seu plano, em até 4 telas simultâneas e até animes offline. Então acesse o link da descrição e aproveite essa chance. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar do episódio 81 de Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan Final Season Parte 2, episódio 6. Dos teóricos, 12 episódios totais que estão dizendo que teremos nessa temporada, então estaríamos no meio dela exatamente. A gente abre o anime com uma visão do pai da Anne terminando de receber o aviso, o noticiário do Eren através de uma realidade virtual dos caminhos, e o pai da Anne está lá nos guetos de Marley, em Liberio. E ele recebeu esse aviso, assim como todos os outros eudianos do mundo, e eles perceberam que os colossais estão indo na direção deles. E a gente abre o episódio com o pai da Anne, e lá no final alguém que prometeu encontrar este outro que talvez não esteja vivo para vê-la. E aí? E nesse episódio a gente já adaptou, vou dizendo logo de cara, antes que eu esqueça, um capítulo apenas. Capítulo 124, sendo que o mangá vai até o 139 para acabar tudo, e também ficou um capítulo quase inteiro para trás, o 123, que é de um flashback que ainda precisa aparecer, porque é super importante e com certeza vão adaptar. Então, não, não cabe. Seis episódios para tudo o que falta, considerando o ritmo de adaptação que eles estão seguindo, e que está sendo bem cadenciado, porque o final já foi bem acelerado no mangá, se acelerasse mais ainda seria um caos, é, eu acho que ou a gente vai ter parte 3, ou vai ter o filme que os fofoqueiros, leakers de plantão estão prometendo há algum tempo, porque se forem mais seis episódios só, não cabe mesmo. Conversa sobre adaptação à parte, esse episódio 81 trouxe os efeitos pós-estrondo, logo após o que aconteceu no último episódio, ali dentro de Paradis, mais especificamente com o grupo mais próximo do Eren, Gabi, sendo que alguns personagens continuam sumidos, Piki, Magath, desaparecidos, ou Titã Quadruple de Magath, são personagens importantes, não sabemos seu paradeiro, Hande e Levi continuam sumidos, mas eles não estavam ali no centro, onde tudo aconteceu, eles estavam mais afastados, se é que Levi ainda estava vivo naquela hora, para começo de conversa, Zeke e Eigar, Zeke não apareceu nesse episódio, e os titãs irracionais que foram controlados, transformados e controlados por ele, sem ordem, o que deixou inclusive Helena chocada, sem ação, imóvel, praticamente se deixando levar por qualquer titã, porque ela acha que Deus dela partiu dessa para outra. Será? A última vez que nós o vimos fazendo alguma coisa, foi dentro dos caminhos, e logo depois na transformação, no retorno do Eren, transformação em titã, que a gente carinhosamente chama de Eren Sauro, aqui nesse canal, ele até estava com o braço estendido, no mundo real, vamos dizer assim, mas cadê seu corpo? Ele conseguiu fugir? Ele se escondeu? Está ferido? Foi fundido de alguma forma na transformação? Será que ele morreu? Se morreu, sem ser engolido por outro titã irracional ou racional, o seu titã bestial teria ido nesse momento, para qualquer bebê odiano do mundo todo, inclusive fora de parades, você que não leu o mangá, e sempre dou os parabéns para quem não pegou o spoiler, qual a sua teoria sobre Zeke e Eigar? Esse foi um episódio que a gente teve algumas revelações importantes, inclusive sobre uma personagem que, nesse caso, não está mais sumida, mas a gente também teve algumas discussões que vão acontecer com alguma frequência sobre o que o Eren está fazendo e porquê. O Eren, ele tem alguns indícios do porquê faz, de quais são as suas motivações, mas a verdade é que sempre ficam algumas dúvidas. Nesse episódio, esses questionamentos vão começar, e a gente vai tentar fazê-los, espero que não criando times. A riqueza de Shingeki, nessa correria que pode ser o final, está pelo menos até esse ponto, ainda na discussão sobre os fatos, sobre a essência do humano, ou o que o humano pode fazer com um grande poder, com uma grande responsabilidade, desculpa, veio a minha aranha na cabeça, sempre acontece. E se é que isso pode ser evitado, o papo de sair da floresta, o núcleo da família da Sasha, sempre tem diálogos muito importantes, a gente vai tentar não ignorar, e não dá para ignorar. Porque a Gabi, mais uma vez, mostrou que é a melhor em batalha, sem corpo de Titã, e sem hack do Zackerman, e brilhou nesse episódio, você goste dela ou não. Então, assim que as muralhas caíram, a gente viu algo que era muito importante, que vai reverberar, inclusive, na cena de revelação, daquela sumida que voltou. Assim que o Eren deu a ordem, para que os colossais fossem libertados, das muralhas, digamos que os colossais, eles estavam presos, por um material endurecido, semelhante à casca, da armadura do Titã blindado. Tanto é que, quando aconteceu o estrondo, o Reiner foi em direção a Gabi, para protegê-la, com o seu próprio corpo, porque ele era um escudo natural, e assim que ele fez isso, a sua armadura se desfez. Junto com a ordem das muralhas, o blindado também ficou peladão ali, tanto é que caiu uma pedra direto nele, ele estava absurdamente ferido no começo do episódio, e todo o material semelhante disso, na ilha, e talvez fora da ilha, foi desfeito. Tanto é que, o cristal da Anne, como a gente vê no final do episódio, também se quebrou. Então, o Reiner e Gabi vão para um local mais seguro, mas o Reiner muito machucado, e claramente desanimado. O Reiner tem essas instabilidades psicológicas, quando ele falha, e acredita que não tem mais solução, ele murcha. E naquele ponto, claramente, ele acredita que a família dele está perdida, assim como o mundo todo. Ele disse, ele falhou em parar o Eren, ele falhou em proteger a humanidade. E um misto de sofrimento, e fuga da realidade, também, claro, para se recuperar, o Reiner acaba deitando, ficando naquela casa sozinho, a mimir. Enquanto o Gabi faz um paralelo, com a cena do Eren se preparando, para fazer o estrondo, Gabi, por outro lado, se prepara para não desistir, e salvar o Falco. E mesmo no diálogo da Gabi com o Reiner, a gente já tem a suposição, do Reiner, de que o Falco estaria com Connie e Jeanne, porque quando a pessoa se transforma, num titã original, logo depois da transformação, é como se fosse um baque, tão grande, que o corpo primeiro, precisa se recuperar. A gente viu a mesma coisa acontecer, com o Armin, fica desacordado, durante algum tempo, por isso o Falco está ali dormindo, e também tem uma memória, que é perdida, logo antes da transformação, da mesma forma que o Eren nem sabia, que era um titã, até se transformar sem querer. Então, além de ser super valioso, porque agora ele é o titã mandíbula, é um dos nove titãs originais, ele ainda era super indefeso, sem sequer ter conhecimento, se ele acordar, de que ele poderia se defender. De fato, ele estava com o Cone, com o Jean, Mikasa e Armin, o Jean o carregando, o Jean não sabia exatamente, o que farei com aquela criança, mas ele sabia, que era valioso, quem sabe, para o comandante Pixis voltar, não. O Cone não aceita, e aí surge um conflito, e um tema que eu acho, que é importante a gente ressaltar, muito mais do que falar de personagens, ou se você apoia A ou B, não acho que falar de timinhos, em Shinge, que nesse ponto da história, é a melhor forma de extrair os significados, porque naturalmente, o Cone está sendo passional, ele está sendo egoísta ao seu modo, ele está há quatro anos sofrendo, tendo visto a mãe dele transformada em Titã, e como ela não anda, ela não precisou ser eliminada, e o Cone fica há quatro anos, então, a visitando e garantindo que ela está lá, sem poder mudar essa situação. Agora surgiu na frente dele, uma chave, que é um garoto, que ele pode sacrificar, porque essa é a melhor palavra, para que a mãe dele volte à vida. Por que isso na cabeça dele, não seria justo? O Armin traz isso, porque ele é um menino, para o Reiner, é alguém especial, como um irmão mais novo, a gente vai criar um atrito, que, na verdade, se o mundo vai ser destruído, essas pessoas nem precisam ser nossas inimigas, mas como que você tira da cabeça do Cone, que esse menino, por exemplo, merece viver mais do que a mãe dele? Mas aqui, a gente está justamente presenciando em Shingeki, que essa escolha, de deixar para trás, alguém que você gosta muito, para não sacrificar outro inocente no lugar, é uma decisão muito difícil, que pouquíssimas pessoas fazem. Existe, entretanto, um núcleo nessa história, que traz essa mensagem, um tempo inteiro, que é a família da Sasha, a família que não quis se vingar da menina, que matou a Sasha, a família que, inclusive, abraçou essa menina, e que traz um discurso, que agora, vem na boquinha do Nicolo, mais uma vez, e que muitas pessoas, podem ter ficado um pouquinho perdidas, que é, sair da floresta. Lá atrás, existia um diálogo, entre o pai da Sasha, e ela, falando sobre, como muitas vezes, o ser humano, fica dentro da floresta, que vive nessa agressividade, nessa busca de caçar, e ser caçado, e assim, vive inclusive, na ignorância da violência, e que a nossa luta, é sempre para sair da floresta, para sair desse fluxo de ódio, mas é algo extremamente difícil, porque, todo mundo tem um demônio, dentro de si, e a gente precise controlar isso, ou o mundo, ficará sempre nesse caos. Gabi, enquanto procurava pelo Falco, ela acabou observando, a família da Sasha, vendo que eles estavam em perigo, todos correndo desesperados, porque todos os titãs irracionais do Zeke, estão livres, e atacando geral, e a Kyla acaba caindo, enquanto ela é perseguida, não sei se notaram, pelo titã irracional do Nail, titãs irracionais, já falei isso há tantos anos, aqui no canal, eles vão atrás de pessoas, quase como um instinto, numa busca irracional mesmo, por um portador de titã racional, para que eles voltassem à humanidade, por isso eles só comem humanos, e por isso essa busca, é engolir todo mundo, que eles veem pela frente, e ele vai atrás da Kyla, e quem a salva, num paralelo ali, com a forma que a Sasha a salvou, é a Gabi, numa cena maravilhosa, a trilha subindo, e a Gabi, muito, muito boa no que faz, não tem nenhuma dúvida, com o rifle, ninguém bate essa menina, e ela dá um primeiro tiro, e depois pula sobre a Kyla, enfia aquele rifle anti-titã, com um poder mortal, contra essas criaturas, e ataca direto na boca, e acaba com o titã do Nail, é uma cena muito impactante, o sangue voando, na frente da Gabi, e a Kyla primeiro, inclusive, tem um espelho, ela enxerga como se a irmã, estivesse ali, ela tem um pequeno delírio, no meio de um momento, em que ela achava, que ela estava praticamente morta, mas quem a salvou, foi aquela que há pouco tempo atrás, ela tentou matar, de ódio, a Gabi se junta, a esse grupo, e depois, numa resposta, também de confiança, a família, incluindo o Nicolo, que também já tentou matar a Gabi, os pais da Sasha, óbvio, os irmãos, e também a Kyla, eles fingem que a Gabi, para outros soldados ali, de Paradis, é da família, não é a menina que fugiu de Marley, não é aquela que atacou a Sasha, não é a inimiga, e eles a protegem, ela inicialmente não entende porquê, a Kyla também não entende porquê, a Gabi a salvou, e a verdade, de novo, é porque alguém deu o braço a torcer, porque elas deram a chance, inclusive a Gabi, que era extremamente radical, de enxergar que existem seres humanos, por trás de uma máscara, que colocaram para eles, de demônios, e dentro de cada uma delas, existem demônios, que não significa, como a Kyla tentou dizer, que ela é um ser horroroso, um ser demoníaco, significa como o Nicolo disse, como a gente já falou brevemente aqui no vídeo, que você tem alguns impulsos, que são muito agressivos dentro de você, que às vezes, é preciso controlá-los, ou sempre, mas de novo, quem consegue, nesse arco, essas pessoas, a união mais improvável possível, está acontecendo. Gabi seguiu com eles, eu queria voltar para a discussão, lá no telhado de Jean, Connie, e todo mundo com o Falco, a gente viu que o Jean, ele estava a princípio, apoiando bastante a ideia do Eren, e a gente vai ter muita discussão, sobre o que ele está fazendo, sobre liberar um estrondo, que não é parcial, não só para atacar as forças militares, mas também todos os eudianos, e o Jean acredita firmemente, que o Eren, ele está fazendo isso, para proteger os amigos, que eles ali, aquele grupo, seriam os únicos beneficiados, pelo estrondo, que estava acontecendo, e o Jean, fica muito claro, que ele tenta argumentar, quase para si mesmo, de que aquilo é justo, e que o mundo que causou aquilo, ao considerá-los demônios, só que, é uma visão muito reducionista, é uma visão que eu entendo, que muitas pessoas fazem, entendo no sentido de que, o anime não aprofunda tanto, essa discussão, antes do estrondo acontecer, mas o mundo não é só inimigos, o mundo não é só Marley, o mundo sequer, é só pessoas, que pensam em parades, como demônios, e diria mais, ainda que todo mundo, pensasse em parades, como demônios, aquele universo, em que não existe internet, por exemplo, e todo dia, vários de vocês, vários de nós, caímos em fake news, tendo a verdade, num clique de um celular, imagina nesse mundo, é muito difícil, quebrar esse paradigma, embora a gente também, entenda a galera de parades, porque é injusto, o Armin, inclusive, fala isso para o Jean, todos ficam meio, chocados e paralisados, pensando que, nossa, isso pode ser por nossa causa, eles lembram do flashback, do Eren falando exatamente isso, que eles são as pessoas, que mais importam no mundo, acima de qualquer outro, considerando de novo, que logo em seguida, a gente tem um porém, quando ele fala isso, e eles ficam chocados, e em seguida, vemos os titãs do Zeke, atacando aliados, inclusive eles, então peraí, se a coordenada, como um dos maiores princípios, ela pode controlar, titãs irracionais, seria o básico do básico, por que que o Eren, que teoricamente, está fazendo isso, para nos proteger, não falou para esses titãs, não nos atacarem, entende que tem alguns links, que não batem, ou será que o Eren, não pensou nisso, ele não se tocou, ele esqueceu, não era ele mesmo, que instantes antes, das transformações em titãs, ele era contra, essa atitude do Zeke, será então, que ele esqueceu, passou batido, comente aqui embaixo, o que você acha, mas sim, ainda faltam pontos, ainda faltam explicações, sobre o Eren, muitos de vocês, nos comentários, do vídeo passado, de episódio, falaram que juram por Deus, que os colossais, estão desviando, de qualquer um no caminho, então, sobre danos do estrondo, lá fora, a gente comenta mais em frente, Kony, como nós vimos, então, pegou o palco, e conseguiu, na confusão dos titãs irracionais, levar até a sua mãe, ou em tese, ir em direção a Aragaco, onde está a sua mãe, para dar o palco de alimento, para ela, e os outros foram lutar, contra os titãs, a trilha subindo, trilha das primeiras temporadas, barricades, para a gente sentir, não que aquilo era um momento épico, mas justamente, na minha opinião, para a gente lembrar, quando tudo era muito mais simples, tanto é que nesse instante, surge o Shed, e olha como as coisas são, ele vai ali, e salva exatamente, a turminha de cadetes, que instantes, dias antes, acabou com ele, chutou por ordem do flock, só para provar, que eles eram yegeristas, que eles eram contra o regime antigo, e ultrapassado, e criticaram para caramba, o Shed, porque aprender a lutar contra titã, era ultrapassado, e agora estavam morrendo, ou se cagando de medo, porque não sabiam lutar com o titã, ali na frente deles, e aí chega ele, o Shed, deixando o rancor de lado, liderando todo mundo, e falando, não foi isso, e que incidei para vocês, tem alguns equipamentos, tridimensionais antigos sobrando, peguem, e vamos lutar contra a titã, o grupo do Armin Mikasa Gea, também estão liderando, várias outras pessoas, usando lanças do trovão, cientes de que aqueles, são antigos aliados, inclusive o comandante Pixis, mas sem nenhuma perspectiva, de que eles possam sair desse estado, precisando sobreviver, acabar com o titã, do ex-comandante, ou todos aqueles ex-aliados, é também uma forma de libertação, e é por isso, que eles atacam, todos, conseguindo acabar, enfim, com os titãs irracionais, e limpar aquela área, detalhe para a cena, em que a Mikasa salva, a Yelena, e a Louise, que é a menina, que é super fã, da Mikasa, ela fica tão maravilhada, vendo aquela cena da Mikasa, contra o sol, atacando, que ela mesma, nem vê, que ela vai ser pega, pela explosão, e ela some, no meio do fogo, com tudo controlado, a gente começa a ver, os diálogos, ali dentro, com o Jean, o Niol Coppon, no momento em que ele fala, para o Jean, questiona, então, minha família também vai morrer, nesse estrondo, né, e teoricamente sim, mesmo sendo de aliados, um povo, que não tinha nada, contra a Eldia, de uma pessoa ali, que estava lutando, e fez tudo acontecer, para que o Eren, hoje, estivesse fazendo, o que está fazendo, e quem ele queria proteger, não vai sobreviver, teoricamente, inocentes, que pagariam, por quem? Por aquele grupo, que está ali? Ou como o Jean falou, por um grupo, ainda mais limitado, de amigos? De novo, eu sei que as pessoas, levantam bandeiras, de personagens, mas é tão mais que isso, gente, aí vocês vão me perguntar, mas o que faria, no lugar do Eren? Certamente, eu não faria isso, eu poderia até, morrer de trouxa, gastar um poder, à toa, ou inutilizá-lo, mas eu não teria, esse ímpeto, de matar tantas pessoas, para me proteger, ou proteger outros, não faz parte de mim, eu não conseguiria, me conta você. Junto do Jean, nós também descobrimos, que o Flock sobreviveu, à explosão das muralhas, e ainda que ferido, ele retorna, com bastante força, inclusive rendendo, e Helena, que não resiste, e aparentemente, tomando o comando, de tudo o que restou ali. Sem o Eren, será que o Flock, tomará a posição, de liderança em Paradis? Pela cara do Jean, ele não esperava aquilo. E o final do episódio, é quando o pai da Sasha, consegue levar, Armin e Mikasa, pessoas mais equilibradas, daqueles que sobraram, para encontrar com a Gabi, para que ela perguntasse, sobre o Falco, e descobrisse, que a Connie levou embora, para dar ele, de lanchinho da tarde, para sua mãe. E ela fica desesperada, fazendo alguns questionamentos, que com certeza, o Armin estava pensando, e ele não tem resposta, que é, mas o Eren não tem a coordenada? Ele não poderia simplesmente, voltar todos os titãs, ao normal? Quer dizer, se é que existe esse poder, mas será que ele tentou? Ele não é seu amigo, seu melhor amigo? Fala com ele! Diz para ele, que não precisa matar, todo mundo lá fora, ela tem família, pessoas que não vão lutar, contra os Eldianos, pessoas que são Eldianas, mata só os militares, só isso serve, você não pode falar com ele, mas o Eren não deu abertura, para isso acontecer. Se o Eren quer salvar os amigos, por que será que ele, os afastou? É claro que isso, são teorias, que você pode levantar. Claro, também no final da conversa, a gente descobriu, que com a destruição, de materiais endurecidos, o cristal da Anne, também foi quebrado, como uma consequência. E a Anne, depois de ficar presa, durante tanto tempo, a gente ainda não sabe, se ela está perdida, em tempo e espaço, se ela lembra, de alguma coisa, se ela sequer, consegue andar de novo. A única coisa, que sabemos sobre a Anne, é que antes disso, tudo que ela mais queria, é voltar para o seu pai, seu pai, que agora está sendo ameaçado, pelo encontro, com milhares de colossais. Será que ela tem ciência disso? O que sabemos, com certeza, é que no mínimo, o Armin já se ligou, que a Anne deve estar livre, finalmente. Como uma pessoa, que sabe o final, ou como foi o final do mangá, com incoerências ou não, eu diria que faz bem, para você aproveitar, essa jornada final, que você não limite, qualquer personagem, inclusive o Eren, ou outro, numa face só. Eu acho que a abertura, de uma maneira bem simples, fala sobre isso, inclusive, que é, nem todo mundo, se move por um impulso, apenas, nem todo mundo, é só uma faceta boa, ou uma ruim, uma coisa só, 8 ou 80. Geralmente, nós somos mix, de emoções, de situações, que nos criam, e nos formam, como somos. Então, tentem analisar, o que está acontecendo, e criar suas teorias, especulações, análises, e torcidas também, com base, num panorama geral, e não só, no personagem, que eu curto mais, ou que eu odeio mais. Eu acho que assim, a gente limita demais, uma discussão, e não sai da floresta. Vamos tentar, sair da floresta, esse é o convite, que eu deixo no final. Espero vocês, em todos os próximos episódios, eu gostei bastante, do clima desse, eu acho que a adaptação, fez bem, em manter toda a essência, a cena, sem correr demais. A meia trilha sonora, acho que ela foi conveniente, para passar de novo, a vibe de tempos antigos, porém, em momentos de tensão, ela continua sendo grave, trazendo a vibe de terror, tensão, e medo, ou silêncio, se for necessário. Mas sigo, com expectativa, de alguns acréscimos, em momentos essenciais, especialmente, bem, daqui para frente. Espero vocês, em todos os próximos vídeos, também, durante a semana, às vezes, inclusive, tirando dúvidas de vocês, sobre os episódios que saem, então, me sigam também, em arroba, xgabixavier, para participar, de todos esses vídeos extras. Espero vocês, tchau. Tchau.